Um certo dia, numa manhã, apareceu um comunista ateu Ninguém podia imaginar que alguém fizesse rir Tanto de uma piada, quando a chibata ele lembrou A marinha se irritou e o encheram de porrada E seu nome era Barão de Tararé Sua piada se espalhou e todos vinham rir Do brilhante comunista redator Que tinha tanto humor Um certo dia, na redação Do seu jornal, pois entre sem bater Ninguém podia sacanear O nosso presidente era o Getúlio Vargas E comunista do partidão Foi mandado pra prisão Deixando crescer sua barba E soltaram o Barão de Tararé Sua piada se espalhou e todos vinham rir Do brilhante comunista redator Que tinha tanto humor O estado novo, quando acabou Pra vereador, ele se candidatou Gritou mais leite e mais água Mas menos água no leite Era o lema da campanha Vitorioso na eleição Disse que um dia é da caça e outro é da caçação E caçaram o Barão de Tararé Sua piada se espalhou e todos vinham rir Do brilhante comunista redator Que tinha tanto humor Um certo dia Mais uma vez Voltou a cena Nosso nobre plebeu Na última hora Que conseguiu A vida pública concluiu É uma continuidade da privada Disse que o mundo Redondo é Mas está ficando chato Prevendo uma quartelada E assim morreu o Barão de Tararé Só em seu apartamento Em 71 E até hoje as suas piadas fazem rir Depois que ele Acabou Homenagem do Barão de Munchausen Ao nosso Aparício Torelli O Barão de Tararé Aparício Torelli Aparício Torelli